O ministro Toffoli, relator geral, ministro Eros Grau, trata-se do mandato de segurança número 25.565, impetrante Renato Vasconcelos de Macedo, impetrado no Tribunal de Contas da União. Prestem a palavra. Sr. Presidente, eu inicio manifestando-me no sentido do indeferimento de uma petição que foi encaminhada ao meu gabinete, datada de 13 de dezembro de 2011, requerendo sustentação oral, tendo em vista a aposentadoria do ministro relator, a petição foi encaminhada ao meu gabinete e o processo teve início, o seu julgamento, 17 de junho de 2010. Iniciado o julgamento, não há como deferir o pedido de sustentação oral, então eu encaminho pelo indeferimento da petição, Sr. Presidente. Quanto ao voto, eu digo que trata-se de mandato de segurança impetrado por Renato Vasconcelos de Macedo contra a Córdão do Tribunal de Contas da União, que consiste na prolação de ordem para que fosse invalidado o ato que lhe concedeu a aposentadoria por invalidez. Aseverou que foi nomeado, em 11 de fevereiro de 1993, para o cargo de juiz classista, para um mandato de três anos com posterior recondução por igual período, e que durante a vigência do primeiro mandato, foi diagnosticado como portador de neoplasia maligna de rim. Depois de submetido a uma cirurgia, continuou a trabalhar, mas não obteve cura e foi novamente operado, até que em novembro de 1998, postulou a aposentadoria por invalidez, com um fundamento em laudo efetuado por junta médica do Tribunal que é vinculado. Ressaltou a legalidade do ato que deferiu seu pedido de aposentadoria, atacando ainda o ato contra o qual se volta a esta impetração, porque já ocorrerá a decadência quanto a possibilidade de anular o ato de aposentadoria, haja vista que o TCU não teria respeitado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, previamente à edição desse ato, cuja edição ademais violara seu direito adquirido à aposentadoria em tela. Foi deferida a medida liminar para suspender os efeitos do acordo, o feito seguiu seu trâmite com apresentação de informações por parte da autoridade coatora, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem, iniciado o julgamento, na sessão de início, o eminente relator do feito, o ministro Eros Grau, proferiu seu voto concedendo a ordem, sob o fundamento de que o impetrante já era portador de doença incapacitante, à época da vigência da lei 6.903 de 81 e que o fato de ter continuado a trabalhar apesar disso não poderia impedi-lo de, mais tarde, postular a aposentadoria por invalidez nas condições em que previstas por aquela legislação então revogada. Pedir vista dos autos e inicio dizendo no meu voto que entendo não haver que se falar em decadência administrativa a impedir a Corte de Contas a proceder da forma como agiu, pois a jurisprudência da Corte pacificou-se no sentido de ser inaplicável ao Tribunal de Contas da União o prazo decadencial de 5 anos previsto no 54 da 9784-99 para a revisão de atos concessivos de aposentadoria ou pensão. Nesse sentido, cito o precedente, o mandato de segurança 25.697 que transcreva a emenda da relatoria da ministra Carmen Lúcia. Quanto à alegada violação ao princípio do devido processo legal no âmbito do TCU, observo que de fato o impetrante não foi ouvido durante o transcurso do trâmite do feito naquela Corte de Contas. Devemos ser ressaltado ainda que o ato concessivo da aposentadoria do impetrante foi publicado no dia 17 de nove de 99 e o acórdão que determinou sua cassação foi publicado em 24 de agosto de 2005, quase seis anos mais tarde, portanto. Mistério então apreciar tal circunstância com apoio na jurisprudência desta Corte a respeito do tema. Transcrevo a súmula número 3 da Corte e interpretando o seu comando seguiu-se o seguinte julgamento que eu transcrevo o MS 25.403 da relatoria do ministro Ayres Brito, julgado em 10 de fevereiro de 2 de 2011. Leio apenas a cabeça da emenda. Mandado de segurança, ato do Tribunal de Contas da União, competência do Supremo e legitimidade do coordenador geral de recursos humanos do Ministério do Transporte, negativa de registro, a pensão, princípio da segurança jurídica, garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Digo que tal entendimento foi recentemente corroborado ainda uma vez mais pelo plenário desta Corte ao apreciar o mandado de segurança 24.781, relator para o acordo, o ministro Gilmar Mendes e transcrevo trecho desse julgado. Assim, muito embora tenha restado vencido quanto da realização desse julgamento, esse julgamento do ministro Gilmar, eu fiquei vencido na companhia da ministra Helen Grace. Com a ressalva da minha posição pessoal, adoto o entendimento agora consolidado no plenário desta Corte, no sentido que, se decorridos mais de cinco anos, desde a concessão do ato de aposentadoria, sua revisão ou cassação pela Corte de Contas, deve cercar-se do respeito ao devido processo legal administrativo, com a efetiva intimação do interessado para apresentação de suas razões e interposição de eventuais recursos, ainda no âmbito daquela Corte de Contas. No presente caso, não ocorreu, isso não ocorreu, aí a aposentadoria concedida ao impetrante veio a ser cassada seis anos mais tarde por ato, em relação ao qual não foi o impetrante chamado a defender-se. Nessa conformidade, pedindo venda ao eminente ministro Eros Grau, entendo que a segurança deve ser concedida, mas apenas em parte, para que o ato de revogação da aposentadoria do impetrante seja cassado com a reabertura do processo de sua análise no âmbito Tribunal de Contas da União. Respeitado o direito do impetrante às garantias do devido processo legal e da ampla defesa. Ante o exposto e para tal fim, eu concedo em parte a ordem, tornando definitiva a medida liminar deferida nos autos. É como voto. Sr. Presidente, pela ordem, eu estou verificando aqui, do espelho que nos é distribuído, que o processo foi incluído em pauta em 27 de 11 de 2009, pauta do plenário. Mas nós tivemos aqui, aprovamos uma emenda regimental, número 45, em 2011, remetendo a competência para julgamento de mandado de segurança contra atos do Tribunal de Contas para as turmas. Agora, a menos que se entenda, Sr. Presidente, que o julgamento já se iniciou no plenário e continuemos, então, esse julgamento no plenário... Nós não encontraremos o ministro Eros nas turmas desse tribunal. Não, é, não, é quem o substituiu. Ou então, teríamos que remeter, se assim não entendêssemos, o processo para a turma. É que eu estou sustituindo essa questão, Sr. Presidente, não por uma filigrana regimental, mas é que certamente temos muitos casos que estão pautados e que podem ser julgados pelo plenário, mas que talvez devessem ser remetidos já para as turmas. É que já começou aqui no plenário, não é? É. A mim me parece que, no caso, exatamente por haver sido já iniciado o julgamento no plenário com a prolação de votos, então, deve remanescer, a meu juízo, na esfera de competência do plenário e esta causa. Uma vez que a competência do plenário, nos termos do regimento interno, de acordo com a norma então vigente, a competência foi observada precisamente no momento do ajuizamento daquela demanda e, quer dizer, de certa maneira, não ocorre. Pois é, eu estou aqui com o artigo 87 do Código de Processo Civil que consagra o Instituto da Perpetuácio Jurisdicciones e as exceções a essa regra são apenas duas e inocorrentes no caso. De um lado, supressão do órgão judiciário, obviamente não houve. E depois, alteração da competência em razão da matéria que não ocorre ou da hierarquia que também inexiste. Na verdade, já iniciado o julgamento da causa pelo plenário, a mim me parece que ele deve prosseguir aqui. Sou pena de, eventualmente, suprimirmos votos de ministros que não pertençam à turma para a qual esse processo vier a ser redistribuído. É. Mas a advertência do ministro Lewandowski tem essa peculiaridade de chamar a atenção de que o que está pautado para o plano deva ser redistribuído. Exatamente. Só essa foi a razão de eu ter levantado esse incidente, mas é claro que eu mesmo avancei a solução para o caso. E depois, quem pode o mais, pode o menos. Quer dizer, nós, evidentemente, podemos mais que as turmas. Podemos convocar o ministro Eros, será um prazer recebê-lo de volta. Está bem. É só isso, presidente. Eu estou bem esclarecido. Está bem. Só para deixar claro a minha divergência com o ministro Eros, ponto A. Foi concedida a aposentadoria com base numa lei já revogada quando da concessão, sob a alegação de que a doença dele se iniciara na vigência da lei. Embora a lei não estivesse mais vigente, se aplicou os efeitos da legislação. E quando o impetrante fez tempo para a aposentadoria, a lei estava... Em relação ao tempo da aposentadoria, eu precisaria checar essa informação, pegar o processo. Mas não precisa de qualquer forma. Mas aí o Tribunal de Contas glosou, disse, bom, não se pode aposentar naquela data sem a vigência da lei, com fundamento naquela lei, esse impetrante. E o Tribunal de Contas glosou seis anos após a aposentadoria. O ministro Eros Grau concede a ordem na integralidade, dizendo que aquele ato de aposentadoria era perfeito e eficaz mesmo, aplicando uma lei não mais em vigor no momento da aposentação por invalidez. Eu não estou, e no meu voto, vossas excelências perceberam, não fiz muito juízo de valor sobre essa questão, porque eu estou votando para anular a decisão e garantir a ampla defesa do impetrante. Seguindo a nossa jurisprudência, que manda, não é? Sem prejuízo dessa discussão retomar aqui, numa eventual manutenção, depois do devido processo legal lá. Ouço o ministro Teori. Sr. Presidente, eu estou acompanhando o ministro Toffoli e só tenho uma dúvida. Eu penso que esse é um caso de concessão integral da segurança. O ministro Eros concedeu integral. É, porque ser parcial integral não se mede pelos fundamentos da impetração, mas pelo atendimento ou não do pedido. E aqui, pelo fundamento que foi considerado suficiente pelo ministro Toffoli, ou seja, falta do devido processo legal, esse fundamento é suficiente para atender integralmente o pedido, que é de anulação do ato de revisão. Não é isso? O assinamento está anulando o ato do Tribunal de Contas. Por esse fundamento, embora rejeite outros fundamentos. rejeitou o fundamento da decadência, rejeitou o fundamento do aperfeiçoamento. Mas eu penso que esse fundamento é um fundamento suficiente para atender integralmente o pedido. De modo que a concessão... Para ter a aposentadoria. A consequência seria essa. A concessão é no sentido de considerar nulo, de anular o ato do Tribunal de Contas que caçou a aposentadoria. Então, com essa observação, eu também concedo a segurança. Sim, mas o ministro Toffoli, ele concede a segurança parcialmente porque ele determina que o processo seja retomado no âmbito do Tribunal de Contas. Averia não há divergência entre o voto dele e o de vossa excelência, porque vossa excelência concede a segurança, tucu, anula o ato do TCU. Não houve, não há retomado de processo, porque não houve processo. Não houve processo administrativo. Não é isso que vossa excelência diz? Eu apliquei a jurisprudência da Corte. É o processo de análise das aposentadorias. Está revisando. No âmbito do TCU. Vossa excelência está entendendo que houve violação daquelas garantias do processo administrativo. A nossa praxe... Muito embora já tivesse sido ultrapassado o prazo dos cinco anos. Já se passaram cinco anos desde que ele começara a usufruir da... Então, é suficiente fulminar com esse fundamento e não precisa voltar para... É que a nossa praxe, eu pelo menos tenho decidido assim, nós anulamos o processo, o ato do Tribunal de Contas, mas para garantir a ampla defesa, o contraditório do aposentado, que teve a sua aposentadoria cassada, sem essas garantias. Então, o processo é retomado, porque eventualmente o Tribunal de Contas pode ter razão, mas precisa ouvir o interessado. Sim, mas tem que restabelecer também a aposentadoria. Ah, sim, também, também, claro, claro. Houve liminar, ministro? Houve liminar. Houve liminar. Então, a aposentadoria está... Essa é uma outra... A maioria das nossas decisões considera que a aposentadoria tem caráter alimentício e, em geral, consegue liminar. Porque você anula a decisão do Tribunal de Contas. Anula a decisão do Tribunal de Contas. Esse é o pedido. A decisão do Tribunal de Contas que glosou, né? Sim, a aposentadoria fica anulada. É, mas a razão aqui do ministro... Mas, pelo meu voto, eu admito a reabertura da análise do tema de fundo por parte do Tribunal de Contas, desde que dê a devida intimação e ciência ao interessado. E o pedido da parte de anulação para que se mantenha aposentadoria integral sem nenhuma revisão. É porque, na verdade, se o pedido é esse, realmente é uma concessão partilha. Se o pedido é para que não se reabra... Não, o pedido deduzido não é esse. O pedido é que se torne definitivo a liminar, concedendo a ordem para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante de não ter seu direito à aposentadoria invalidado por meio de ato administrativo editado fora do prazo quinquenal, previsto na Lei nº 9.784, de 1999, em flagrante violação do direito ou contraditório e ampla defesa. Então, a concessão é integral, está se anulando, reconhecendo que esse ato só será válido se houver um processo em que se assegure ampla defesa. O fundamento da falta de ampla defesa é suficiente para atender o pedido na sua integralidade. Por isso, eu, com os fundamentos do voto do ministro Toffoli, eu concedo integralmente a ordem. Eu não tenho dificuldade, agora o meu fundamento não vai à questão de fundo. Ah, não vai à questão de fundo, é isso que eu queria saber de vossa excelência, não vai à questão de fundo. Não, tem decadência aí, que o ministro Toffoli está afastando. Pois é, porque se for acolhida a decadência, que é matéria de mérito, esse processo não volta para lugar mais nenhum. É que o pedido dá para ter duas leituras, uma fulminação definitiva ou uma fulminação... Por isso que é, exatamente, porque como a decadência foi afastada... Ele alega, primeiro o seguinte, foi editado, ele alega o 9784, coisa que a corte não aplica, por isso que eu concedo em parte, para deixar claro. Eu acho que a nossa jurisprudência... Ele cita no pedido, no pedido, no 9784. Isso, Toffoli. É uma ideia concessão. A nossa jurisprudência, se não estou enganado, é no sentido de que, até o prazo de cinco anos, o Tribunal de Contas pode examinar sem... Desde a entrada. Sem obediência a esse devido processo legal. Melhor, ele tem o direito de rever as aposentadorias. Ultrapassado esse caso... Tem que intimar. Ele tem que intimar o beneficiário, não é, para que ele produza a sua defesa. É em parte. É em parte porque ele alega no pedido, afronta 9784, coisa que o Tribunal... É, ele tem dois fundamentos mesmo. O primeiro fundamento é... Ele está dizendo que, à época, ele já preencheu o direito à aposentadoria. A questão que está colocando aqui é que ele tinha neoplasia... Não, não, não. Isso. É, esse foi o voto do ministro Roberto Grau. Mas o pedido é esse. Desde 94 e, portanto... Agora, o pedido é 9784. É, como ele não vai obter isso, então tem que ser parcial mesmo. É que ele tem dois fundamentos. Um, dizendo que o ato administrativo foi ditado fora do prazo quinquenal, a que se refere à lei 9784. E, em seguida, ele tem um outro fundamento que diz que o ato foi ditado em flagrante violação ao direito ao contraditório, como ele escreve aqui, à ampla defesa. E o ministro Toffoli está aceitando apenas um fundamento e está concedendo para que o processo seja retomado, observadas as garantias. É, a verdade é que quando os dois fundamentos levam o mesmo resultado, tudo bem, mas no caso não levam o mesmo resultado. Acompanhe o ministro Toffoli, quer dizer... Acompanhe o ministro Toffoli. Então, ministra roda. Também, presidente, eu acompanho o ministro Toffoli. Pedindo o VN1. Ministro Fux não vota, ministra Carlos. Eu também concedo parcialmente a ordem, exatamente para que o Tribunal de Contas reexamine, levando em consideração que foi considerado o direito líquido e certo na forma da nossa jurisprudência, para que ele possa, então, exercer as garantias constitucionais do contraditório que o governo para a defesa. Eu acompanho o ministro Toffoli. Gilmar, também. Ministro Marco Aurélio. Vista em mesa. Após o voto do relator e dos ministros Teori e Savasco, Rosa Zébia, Carmen Lúcia e Ricardo Lavandós, que concediam a ordem em caráter parcial, pediu vista em mesa, o ministro Marco Aurélio.